O senhor tem uma declaração para o presidente do Ministério Público, falar na dúvida se o senhor estava projetando. Como é que o senhor está acompanhando as investigações da morte do Caquinho Adriano? O senhor determinou o governo federal? Quem é responsável pela morte do Capitão Adriano? Peio da Bahia do PT. Só falar mais alguma coisa? Quem matou o Capitão Adriano foi a Peio da Bahia. Mais ainda, metade de 2005. Ele foi condenado por instância em missão 22. Não tem nenhuma sentença a tratar de julgada condenando o Capitão Adriano por nada. Sem querer defendê-lo. Desconheço a vida pela graça dele. Naquele ano, ele era o herói da Polícia Militar. Porque não é muito comum. Qualquer polícia militar está em operação, mata a Vale da Rua, mata a Vitão. A imprensa, em grande parte, vai em defesa do marginal e condena o policial. Outra pergunta aí. Presidente, a Polícia do Rio diz que ele é chefe de uma milícia. Eu não conheço a milícia, meu irmão. Eu desconheço. O senhor não conhece a milícia. Não existe nenhuma ligação minha com a milícia, meu irmão. Não existe nenhuma ligação minha com a milícia, meu irmão. Zero. Zero. Capitão Adriano. Capitão Adriano, eu vivo com esse pessoal. Alguém tive em MC. Nunca mais tive contato com ele. Você acha que ele pode ter me dado? Não estou aqui para falar sobre tosse. Investigação. Mas o motivo da morte dele teria sido igual. Olha, a empresa dizia que é queima de espio. As fotografias ali, de que alguns queridos falaram, foi a queima a roupa. A queima a roupa. O time transfixente, que é de cima, tá de cima. Ou seja, pega dois pulmões em coração. O teu mente. O corte milhante no peito. Pode ser um time na revolução também. Não sei nada mais da minha vida. E a contratação da sua milícia, o seu filho já contemporou ele na alerta. Como é que o senhor vê isso? Eu é que pedi quando o filho contemporou. Olha, para quem não haja dúvida. Ele é o melhor que o meu filho recebeu. Eu determinei, pode trazer para cima de um. Eu, o meu filho contemporou centenas de policiais. Meu filho não. Os entrevistados, se eles tiveram o mínimo dizendo, consultar alérgico, moções, medalhas, raros são os deputados que não deram, centenas de condenações contra ele. Contra ele. Vocês querem me associar alguém por uma fotografia, por uma moção? Isso aconteceu 15 anos atrás. Pessoas mudam, falam bem, falam mal, mudam. Não estão fazendo juízo de valor aqui. Espero que a investigação, se bem que se for aqui, se eu não ouvir um padrão, aquela do porteiro na minha casa, padrão porteiro na minha casa, primeiro não era mais para minha casa ligação, é para outra casa. Depois, também, a questão de que não é a voz do porteiro. E vocês publicaram, largamente, também, que o meu filho, o Zévo Quarto, namorou com a filha daquele ex-pene que mora no Rio de Janeiro, tem um bom acerto para o ex-presidente geral, do próprio pai da menina, dizer que não namorou. Sabe por quê? Porque era sempre estêmio nos Estados Unidos. Então, o tempo todo, mentindo, mentiras contra mim. Não vão conseguir, não vão conseguir. A nossa luta contra a comissão, sei lá, bastante, continuar sendo forte, fazendo o possível, é o Brasil melhor. Não vão querer me importar num saco de gato desses. Não vão mesmo. Um ponto sinal. Presidente, gastado 230 mil do Ministério da Zandania para a primeira obra do projeto da sua esposa. Quanto vai ser gasto agora para a reforma da sua esposa? Olha só, não tem obra para a minha esposa. O que está guardado, o que está sendo mal xerifado, vai ser recheio para aquela sala. E não é a obra da minha esposa, foi o presidente da reforma da sua esposa. Mas quanto vai ser gasto? Vem com vocês. Deixa eu terminar. Eu não quero ser deselegante, eu mais como mulher. Em vez de relogiar o trabalho dela, não está crítica. Vai apenas, eu digo isso no valor dessa obra, vai ser tudo isso. Mas vai ser reposto às revisórias que não tinham nada de ser mandado. E ela merece que não ganha nada com isso. Ela merece uma sala, porque não vem trabalhando com a obra que ela fazia. Antes de eu ser presidente da reforma. Eu como deputado estadual, eu homenageei centenas e centenas de policiais militares que venciam a morte todos os dias. Sobreviveram a troca de tinta com o traficante. E vou continuar defendendo. Não adianta querer me vincular à milícia. Porque não tem nada, absolutamente nada com milícia. Foi deputado ali há mais de 15 anos. Muitos aqui não tinham nem cabelo branco, nem eram caretas ainda. Educação. Há mais de 15 anos. Como é que eu posso adivinhar o que ele faz de certo e errado hoje? Depois de 15 anos vão insistir com isso? Então, como não tem o que falar do governo que está dando certo, que está gerando emprego, que está inaugurando obras, que está beneficiando o Estado do Rio de Janeiro, apesar de alguns problemas políticos aqui no Estado. E se não acontecem isso? Uma obra dessa que vai beneficiar milhares, bilhões de pessoas em Iteróis, no Rio de Janeiro? Vai desafogar o trânsito de cargas aqui? Vai melhorar o nosso turismo? Vamos colaborar para o Brasil dar certo? E mais, sobre Adriano, para não ter dúvida. A revista Veja, dessa semana, está muito claro lá. Eu tive a informação de que iriam cremar o corpo dele. Fiz questão de ir para as redes sociais e pedi para que não fizesse. Porque, pelo que eu soube, e aquilo que está na revista, ele foi torturado. Para falar o quê? Com certeza nada contra nós. Porque não tem que falar contra nós. Não temos envolvimento nenhum com milícia. Um monte de parlamentares do PSOL só entram em favelas, jornais, com o Comando Vermelho sem cascar o tiro. Onde nem a polícia entra, tem parlamentares de esquerda do PT e do PSOL que entram no local do lado do tráfico. A gente tem o líder do PSOL que fala em redes sociais que eu tinha um amigo de ar-de-trans e bandidos. Não vai encerrar a TV, se eles querem a confusão que está dada a tua explicação aqui. Valeu, pessoal. Você não está a sua palavra. A contratação...